Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Pessoal, vamos comentar um pouco sobre o concurso da Polícia Militar do Pará. Muitos devem estar se perguntando, Alexandre, mas esse concurso não já afindou? Já que o governador do estado chamou as vagas, ou seja, aquelas pessoas que ficaram ali com a pontuação 47 e também chamou ali o cadastro de reserva. O cadastro de reserva foram aquelas pessoas ali que ficaram com a pontuação de aproximadamente 45 pontos que foi o corte ali do cadastro de reserva. E existe um outro pessoal, galera, que alcançou o quantitativo mínimo para não ter a reprovação sumária. São aquelas pessoas que estão dispostas lá no item 11.3. O que diz esse item 11.3? São considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% no total da prova e, claro, não zerarem a matéria de português. Ou seja, eu quero só explicar uma coisa. Existe uma diferença, pessoal, entre classificados e aprovados. Aprovados são pessoas que conseguem atingir nota mínima para não reprovação sumária e cumprem todos os critérios de não reprovação. Classificados são aquelas pessoas que têm nota para figurar no número de vagas ou no cadastro de reserva. Essas pessoas são classificadas. E o que esse grupo de candidato pede? O governador Helder Barbalho, lá do estado do Pará, prometeu um concurso para 7 mil pessoas. Ou seja, analisando a vacância da instituição, analisando o quantitativo de necessidade que o estado exige, já que o Pará é um estado gigantesco. É um estado com dimensões de país. Então, o quantitativo ofertado foi muito pequeno. Lembrando que esse concurso foi super disputado. Teve 97.464 pessoas inscritas. Ou seja, a banca foi a Iades. Então, foi um grande certame. Então, essas pessoas, elas peguem, elas pleiteiam o direito de figurarem como não reprovados. Que coloquem eles na condição de excedentes. Porque eles alcançaram ali o que determina o item 11.3. O quantitativo de vaga do concurso, pessoal, era para soldado. 2.310, tá? E 95 para oficiais. Esse concurso tem validade ainda até o final de 2023. Ou seja, tem muito tempo ainda para trabalhar ele. Eu queria dar uma dica, na verdade, para o pessoal também da comissão. Mandar um abraço aí. Eu vi lá o Instagram de vocês, tá? É que olhem o que foi feito no estado do Ceará neste concurso de 2021. Era exatamente a situação que vocês estão agora. Pessoas que não figuravam no cadastro reserva, que não figuravam nas vagas, foram chamadas por ato administrativo. Eu vi que vocês estão aí lutando junto à Assembleia Legislativa para fazer uma minuta, para implementar ali a minuta de lei. Só que observe o que aconteceu no estado do Ceará. O caso de vocês não trata-se de uma quebra de cláusula de barreira, tá? A quebra de cláusula de barreira, ela seria se vocês tivessem direito a figurar no número de vagas diretas. Ou seja, nas vagas diretas para se adentrar na instituição. Não é o caso de vocês. Vocês estão pleiteando serem excedentes. Ou seja, se o estado quiser, um dia ele pode chamar vocês. Então, nesse caso, é ato administrativo. Eu lembro até que, se eu não me engano, no passado, teve uma votação na Assembleia para ver se aumentava o número de vagas. E aí foi rejeitado. Essas quebras de cláusula de barreira, realmente, elas são possíveis. Aconteceu na Polícia Militar do estado do Ceará no ano de 2011. Aconteceu no Rio de Janeiro. Aconteceu na Polícia Militar do Distrito Federal em 2018. Então, quebra de cláusula de barreira, ela é sim possível. Ela acontece sim, tá? Embora seja raro acontecer, mas acontece. Mas, nesse caso da Polícia Militar do estado do Pará, esses candidatos, na condição a qual eles se encontram, já que eles alcançaram essa condição de aprovados, basta um ato administrativo. Porque você não vai figurar nas vagas diretas. Você vai figurar como excedentes. Então, o excedente, ele não ocupa vaga. Então, essa luta perante a Assembleia Legislativa, eu creio que está tendo ali, como é que eu posso dizer, um certo preciosismo. Não precisaria de uma minuta de lei. Precisaria, sim, de um ato administrativo simples. Aconteceu agora, no ano de 2021, no estado do Ceará. Era 2 mil vagas, chamaram quase 4 mil para compor as fases. O governador disse que queria 3 mil policiais. Ou seja, não mexeram no número de vagas, mas mexeram no quantitativo de pessoas que figurariam ali como excedentes. E excedentes, o estado pode se utilizar o momento que ele quiser. É o que está acontecendo no Ceará. Então, pessoal, o governador fez essa benesse agora, chamou o cadastro de reserva inteiro, chamou todos os aprovados dentro do número de vagas. Quer dizer, está liberado para ele fazer esse pequeno ajuste administrativo. Porque isso não vai gerar obrigação no estado. Figurar como excedente não gera obrigação no estado. Porque vocês vão ficar na condição de reserva. E o estado fica muito tranquilo para chamar ou não esses candidatos. Então, um abraço aí, pessoal. Lá para o meu amigo Douglas Oliveira, do canal Diário de um Vencedor. E do Oliveira, uma pessoa que me acompanha lá no Instagram, que me passou algumas informações sobre o concurso. Eu espero que, sinceramente, a Assembleia Legislativa, se for o caso de vocês ainda continuarem nesse pleito de levar a Assembleia Legislativa, ou a própria administração pela Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública, que resolva essa demanda dos candidatos da Polícia Militar do Pará. Porque eu tenho certeza que isso não vai gerar qualquer tipo de despesa extra para o estado. É um estado gigantesco que precisa. A vacância hoje é de quase 3 mil policiais. Ou seja, tem espaço, sim, para chamar uma galera aí. Pelo menos uns 3, 4 mil. Dá, sim, para fazer essa chamada. E eu espero que vocês tenham muito sucesso aí. A comissão, um abraço para o pessoal da comissão. Eu tenho certeza aí que pelos caminhos administrativos e legislativos vocês vão conseguir. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima.